Eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na Unifacema por dois anos como professor do curso de jornalismo. E eu percebi que havia uma grande, há uma grande distância ainda entre o curso de jornalismo e a prática jornalística. Isso há uma distância enorme. E isso se traduz como prática quando você passa uma tarefa para o aluno de jornalismo e diz assim, quero uma reportagem para esta semana, e vocês chegam no final da semana, a matéria não saiu. Entendeu? Quando que na vida diária de quem faz comunicação e jornalismo, quem trabalha no dia a dia, se produz cinco, seis reportagens todo santo dia. Todo santo dia, verdade. Então, a gente vê que há uma grande distância, eu acho que as faculdades precisam entender isso. E esse livro aqui, a minha proposta é tentar aproximar a emissora da realidade na qual ela está inserida. Ele vem também com essa proposta, porque não basta você teorizar só sobre o assunto. É preciso que você junte o que está sendo feito de jornalismo com aquilo que a população está vivendo.